Oi gente, chegamos! Uma ótima tarde pra você! Hoje é terça-feira e está no ar mais um SBT e você ao vivo aqui direto de São José do Rio Preto pra toda a nossa região. E você aí em casa, já se acostumou com o horário novo? Eu ainda tô me acostumando, viu? Ontem soltei ainda uns três bons dias aí durante o programa. Mas agora é boa tarde, boa tarde, boa tarde, porque a gente vai almoçar junto. Antes eu ajudava você aí preparar a comida, né? Agora não. Agora a gente vai pra mesa junto, você tá aí com toda a sua família almoçando e o SBT e você te faz companhia. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência de todos os dias, viu? Um beijo pra sua terça-feira ser muito mais gostosa. E hoje o tema tá muito bom, gente. É o homem do século XXI. Quem será esse homem do século XXI? Porque aqui no SBT e você a gente já falou sobre a mulher do século XXI, né? A mulher multitarefada, a mulher que trabalha fora, que cuida dos filhos, que gosta de fazer o que ela quer fazer dentro de casa, gosta de cozinhar a cozinha, não gosta de cozinhar, não cozinha, que divide as tarefas com o marido. Ou muitas vezes leva a sua vida sozinha com os filhos e traz todos os dias o pão pra dentro de casa. Mas e o homem, hein? Como é que é o homem do século XXI conviver com essa mulher? Será que ele ainda tem que ser aquele machão dentro de casa? Será que as responsabilidades divididas incomodam? A gente vai falar sobre isso, sobre o homem do século XXI. Começa agora o SBT e você. É isso aí, eles estão se cuidando cada vez mais. E estão aqui no estúdio comigo pra bater um papo muito gostoso. Meus convidados de hoje, Érico Fumeiro, professor de filosofia, César Marcondes, empresário, Éric Vaz de Lima, também empresário, e o Henrique Faria, também empresário. E, gente, ó, Clarice Lispector escreveu em uma das suas crônicas nos anos 60 o seguinte, ó, Homem chorar comove, respeito muito o homem que chora. Ah, que bonito, hein? Já vou começar perguntando. Tem chorão aqui comigo hoje? Bom dia pra vocês. Boa tarde! Ê, meio dia e sete. Boa tarde, meninos. Obrigada por vocês terem vindo, viu? E aí, chora ou não chora? Chora, com certeza. Chora, chora. E na frente todo mundo. Não fala que caiu o cisco no olho, isso aí já era. É verdade, né? A gente falou sempre, como eu abri o programa, a gente fala das mulheres do século XXI. E hoje é a vez de vocês. Eu quero saber o que que passa na cabeça do homem do século XXI. A respeito mesmo de dividir as tarefas com a mulher, como que é isso, né? Muito diferente, vai, como a gente disse nos anos 60, que o homem era responsável, né? A maioria dos homens era responsável por trazer o sustento pra dentro de casa. E a mulher dentro de casa era a preocupação de cuidar dos filhos, fazer a comida. Tudo isso mudou. E mudou rapidamente, né? Rapidamente. E os homens estão acompanhando isso? Como é que é? Eu acredito que sim. Porque eu, bom, eu convivo com três mulheres em casa, né? Tenho uma esposa, nós fomos em cinco, duas filhas e um outro menino já de 15. E elas já, a gente acaba aprendendo muito com as mulheres, né? Hoje, você vê, a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, eu mesmo faço mercado, né? Pra casa. Quer dizer, a gente divide muitas tarefas hoje com a esposa. Mas eu acredito que muitos homens já fazem isso, né? Dividir tarefas. Eu tenho o privilégio, inclusive, de trabalhar com a minha esposa, que é uma coisa que muitos homens acham impossível. E acho que a nossa empresa só deu certo justamente por isso. É mesmo? Né? Por estarmos juntos, né? A mulher hoje pensa em muitos detalhes que o homem não pensa. E o homem, talvez, tenha algumas atitudes que as mulheres não teriam. Então, essa junção das duas coisas, eu acho que dá muito certo hoje. Legal. Pode falar. O interessante é que antes fizeram um programa sobre a mulher do século XXI. Interessante a gente perceber que muitas das mudanças que estão acontecendo, e por exemplo, ele mostrou que é um exemplo de mudança na vida dele, porque ele faz mercado, coisa e tal, acontece por causa das mulheres. Ou seja, é elas que nos colocam em movimento. É mesmo? E se a gente fosse pensar em termos assim... Ponto, ponto, anota aí, ponto pra gente. Se nós formos pensar em termos de século XXI, tem um historiador chamado Eric Robesbaugh, ele diz claramente que a grande revolução do século XX não foi a revolução russa, nem a revolução cubana, foi a revolução das mulheres. Elas, de fato, é que fizeram a revolução em termos de comportamento, de mudança de sociedade. Elas foram adquirindo espaço na sociedade, espaço no mundo do trabalho, espaço na política, etc. E, ao mesmo tempo, foi nos colocando em movimento. E aí a gente precisou também de se transformar pra atender às mulheres, claro. E esse homem também se transformou, né? A gente até gravou lá, né, Henrique, na sua barbearia, como chama? San James. A San James. E vocês estão se cuidando muito mais. E eu não sei se vocês sempre tiveram vontade de se cuidar, mas hoje vocês têm a liberdade de falar não, eu me cuido sim, eu vou lá, eu faço as unhas, eu vou na podóloga, eu faço massagem, eu cuido do meu cabelo. E por que não? E por que não? Do jeito que a gente fala que as mulheres têm esse cuidado, os homens também têm que ter, não tem jeito. O que você sente do homem que vai lá fazer com vocês? Ele é isso mesmo? É isso mesmo, a gente tem sentido esse movimento. Enfim, tem muitos, muitos clientes que vão lá semanalmente. Aquele homem que deixava a barba antigamente, simplesmente deixava sem fazer. E, enfim, de uns tempos pra cá, ele voltou a frequentar a barbearia toda semana pra manter o visual em dia. Então, enfim, ele não vai mais uma vez por mês pra cortar o cabelo pela obrigação. ele vai toda semana lá pra se cuidar, pra se manter sempre arrumado. Olha só que legal, né? E você acha, me fala uma coisa, César, esse novo homem aí, né, que surgiu, talvez, por causa desse movimento que a mulherada fez, né? Você acha que isso também foi bom? Essa revolução libertou vocês pra fazerem coisas que vocês sempre tiveram vontade, mas antigamente falavam, não, se eu fizer isso, vão me olhar de uma maneira errada? Eu acho que foi bom, porque hoje a gente tá no século XXI e é necessário dividir as tarefas, né? Eu sou casado, eu tenho uma esposa, ela trabalha também o dia inteiro e, por coincidência também, a gente trabalha um do lado do outro. Ah, é? Olha aí. Eu tenho a agência do lado e do lado ela tem a clínica. Ela é gasto-pediatra. E esse dia-a-dia de dividir, ah, você faz a compra, ou vamos juntos fazer a compra, no dia de fazer comida também, a gente tenta dividir o máximo possível de tarefas pra não sobrecarregar um ao outro. Porque os dois trabalham, né? E os dois precisam também, nesse dia-a-dia, ter um apoio um do outro, né? Não só deixar com a esposa, né? Não só deixar na encubência dela, dela resolver tudo, né? É, é um reconhecimento muito bacana, né? O que o Érico falou também, acho que tem muito a ver, porque essa mudança nos homens aí tem uma influência muito forte, realmente, das mulheres. Eu, por exemplo, hoje quem marca algumas coisas pra mim, foto de depilação nas costas, tudo é minha esposa. Olha aí. Então, é, e isso foi por conta incentivo dela, né? Que legal. Então, hoje, claro, ainda tem muitos homens que ainda tem essa cultura de que, não, isso não é legal. Não é coisa de homem. Exatamente. Acho que isso já ficou no passado. Ah, não tem a dúvida. Mudou e a visão, realmente, hoje, é pra frente, é pro futuro mesmo. Eu acho. E por que não, né? E por que não? Agora, como será que as pessoas nas ruas veem o homem do século XXI? A Tati foi atrás da opinião das pessoas. Veja só. Pra vocês, o que é um homem do século XXI? O homem do século XXI é um cara moderno, tipo esse amigo meu aí. Você também, no estilo assim? É, mais ou menos isso. Gosta de se cuidar? Fala aí. Bastante. O que você gosta de se cuidar? Como? Ah, faço cabelo, barba, bigode, faço tudo. É um homem moderno, um homem que se veste bem, entendeu? Que obedece a certinho tudo em casa, não apronta nada, não faz coisa errada. Você é um homem do século XXI? Eu sou, eu sou. É. Eu sou, eu me garanto. Ah, um homem do século XXI é um homem moderno, um homem que não liga pra machismo, pelo menos eu penso assim, porque se importa bastante com aparência, com estar engajado nas causas sociais. Eu acredito que seja isso. É um homem focado nas tendências novas, né? Um homem que sabe viver compartilhando, né? Sem egoísmo e que se preocupa mais com a humanidade. Um homem do século XXI? Peraí, peraí, que eu vi que a situação ficou complicada. A namorada vai responder. O que é um homem do século XXI pra você? Um homem do século XXI, eu acho que é aquele homem que é companheiro, que divide as contas. Não é só ele que tá pagando, mas a gente também. Não sei. Cuida também? Cuida da aparência? Cuida da aparência, ele é muito vaidoso. O namorado é um homem do século XXI? É, um homem do século XXI. Olha, viu só? Tu viu? Gostou da definição? Gostei, gostei, gostei. É um elogio, né, gente? Que legal. Daqui a pouco a gente comenta sobre esse VT e também quem era o homem de antes e o homem de hoje nos desenhos, nos filmes. Vai ser engraçado. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o SBT e você. Desde ontem, novo horário, a partir do meio-dia e cinco. Eu te espero de segunda a sexta ao vivo. E hoje o papo tá muito bacana que é a respeito do homem do século XXI. E eu tava lendo, gente, que existe muita violência dentro das casas. A cada três mulheres, se eu não me engano, uma delas já sofreu violência, nem se for uma violência oral, né, pelo marido, do marido, do companheiro. Vocês acham que essa violência, a gente já fez um programa aqui esses dias com a Secretaria da Mulher, essa violência vem muito do homem que ainda não entendeu a mulher do século XXI, esse homem que não consegue dividir a mesma casa e ainda quer impor um machismo. Vocês acham que isso é comum ainda, mesmo a gente falando, ah, o homem do século XXI, a mulher conquistando espaço, ali no dia a dia, na realidade, dentro das casas. Vocês acham que ainda acontece isso? Ó, em relação à violência, eu penso que ela é sempre uma resposta a uma situação. Então, geralmente, no caso da violência doméstica, como a mulher, ela conquistou o espaço fora do lar e depois ela também havia sempre uma representação de que a mulher era também a que cuidava do lar, a que estava presente no lar, etc. E o homem, ele foi se reduzindo a um espaço e de repente essa representação, ele ficou sem um papel. E aí, como ele não dava muitas vezes conta de resolver essa representação, agora, qual que é o meu papel? Não sou mais o único na sociedade, não tenho mais hegemonia no espaço público. Dentro do lar, a mulher vem também como hegemônica, trazendo a manutenção financeira, se destacando como mãe, ele fica muitas vezes sem uma representação e isso gera uma crise. E a resposta muitas vezes pode ser a violência, que é o que acontece. Muitos deles ainda não entenderam que não é assim que vão se impor dentro de casa. E existe ainda essa imposição? Vocês acham que vocês ainda têm que... Qual que é o papel? Qual que é o papel homem, papel mulher nos dias de hoje, já que está tudo tão sem gênero? Ainda tem muito homem que se fecha numa redoma de que mulher não pode ter amizade com o homem, de que no trabalho não pode conversar com o homem, acho que isso já é passado. E isso, no meu ponto de vista, ainda gera muita violência dentro de casa, porque o marido vê a esposa saindo do trabalho e no caminho conversando com um amigo de profissional. E isso ainda causa muita estranheza em muita gente. Isso mudou. Hoje, a pessoa sair, a esposa ou o próprio homem sair para bater um papo, um happy hour no final do dia com os amigos de trabalho, entre homens e mulheres, isso é muito comum. Mas ainda tem muitos homens que veem isso como uma ofensa ao homem ao papel. Exatamente. Eu acho que isso incomoda muita gente ainda. É, porque por mais que seja um homem do século XXI, é homem, né? Então ainda... No meu ponto de vista, eu acho que o principal para dar certo no relacionamento é a confiança e o respeito. Então, um respeitar a individualidade do outro, um respeitar os gostos que o outro possui. Ontem mesmo à noite, eu estava conversando com a minha esposa, né? Eu faço academia três vezes por semana. Ela não gosta de fazer academia porque tem que acordar muito cedo, mas ela respeita o meu lado, né? Respeita o meu gosto, libera de fazer essa atividade e depois a gente, no final do dia, a gente caminha, faz alguma outra atividade junto. Enquanto você mara, ela dorme e os dois estão felizes. Estão felizes. Ela está bem parecida comigo. E, gente, hoje em dia, os homens também conquistaram um espaço muito grande no mercado da beleza, né? A gente estava comentando aqui produtos, men, perfumes, cremes, colônia, e assim vai. E a Tati conversou com um rapaz que é super adepto a tudo que há de disponível no mercado. Dá uma olhada. Wellington, você acabou de sair do procedimento. Doeu? Não, não dói. A área que eu fiz hoje que foi no dorso é uma área que não tem muita dor. Eu costumo fazer também das orelhas, aí já sinto um pouco mais de dor. Mas é tolerável, é tranquilo. Dizem que os homens são um pouco mais doloridos, é verdade? É, tem essa mística aí. A doutora Alba sempre comenta comigo que as mulheres são mais tolerantes à dor. Os homens têm uma tendência de sentir um pouco mais de dor. Eu não sinto muito, não. E, Wellington, por que você decidiu procurar fazer esses tratamentos na orelha, no dorso? Por que você decidiu procurar fazer tudo isso? Olha, além da vaidade, claro, hoje não tem nenhum preconceito mais sobre isso, mas também eu acho que fica mais higiênico, né? Um homem com dor depilado, sem pêlo nas costas, orelha, fica, além de feio, né? Dá uma aparência mais de higiene na pessoa, tanto homem e mulher. Você falou relacionado ao preconceito. Os homens hoje estão aceitando mais, estão fazendo mais assim como você? Com certeza. Acho que isso já ficou pra trás, já era. acabou o preconceito. O negócio é se cuidar agora. Com certeza. Cuidar da aparência e vamos lá. Cada vez mais? Cada vez mais. Os homens procuram muito pra tirar os pelos do peito, do dorso, é onde eles mais procuram. Agora, tem os homens também que não querem mais ter barba, eu faço muita barba também, pescoço, com problema de foliculite. Eu acho que é cuidado, porque assim, por exemplo, o empresário, ele precisa ter uma boa aparência, ele precisa ter uma pele bonita, um cabelo bonito, né? Se ele tiver muito pelo, ele fica constrangido em tirar a camisa, de pegar uma praia, uma piscina. Então, ele quer ter um corpo sarado e sem pelo. Ai, 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 me conta isso mesmo? Adeus ao pelo? Não é mais assim? Bom, eu, como eu disse, eu faço o próprio coração. Ai, que legal. Nas costas, eu faço. Por conta disso que ele falou, que você não curte? Não, é que eu acho que começa a aparecer, o homem tem aquele negócio, né? Começa a aparecer num cantinho, no outro, e aí, ficar com a gilete ali, acho que é um negócio do passado. Hoje, foto depilação e, como eu disse, a minha própria esposa que marca pra mim. Tá certa ela. Vocês se cuidam também? Vocês fazem algum tratamento estético assim? Eu, eu particularmente me cuido, eu faço a barba uma vez ou duas vezes por semana na barbearia. E, e o que eu posso dizer, assim, que eu vejo por mim e pelos clientes, é que, além de eles se cuidarem mais, de frequentarem mais um espaço como esse, pra, enfim, como o nosso colega disse aqui, de depilar as costas, na barbearia que o pessoal vai pra sempre manter a barba parada, eles também estão comprando mais produtos. Então, enfim, antigamente os homens usavam o shampoo que a mulher comprava e deixava ali no banheiro. sabonete, sabonete, né? Sabonete, verdade. Hoje em dia, eu vejo muito assim, eles compram o shampoo específico pra determinado tipo de cabelo feito pra homem, o shampoo pra barba, óleo pra barba, enfim, vários tipos de pomada, estão investindo um pouco mais de dinheiro e de tempo nisso mesmo. Que legal, né? Que bacana. Você se cuida, César? Ah, eu cuido. Além de ir na academia, você faz algum procedimento estético? De estético, não, né? O que eu faço é, toda vez eu tenho que estar com a barba bem feita porque eu faço muita reunião em cliente, né? Então, eu faço um tratamento, eu passo um produto, eu tento passar o máximo possível também de protetor solar, né? Porque hoje em dia, também, né? Eu tenho medo, eu sou muito branco e de repente começar a aparecer manchinhas. Olha, e você? Interessante, eu também me cuido. Mas o interessante é perceber que o homem sempre ele se cuidou. Ele sempre se cuidou. Ele se preocupava com a imagem, mas era a imagem mais, para a sociedade, com a eficiência, com a sua posição. Agora, como nós vivemos numa sociedade da imagem, a sociedade é da imagem, o homem também tem voltado a se preocupar com a imagem. Daí a preocupação com o visual. E eu acho, assim, que até, desculpa, eu acho até que, talvez, essa volta desses ambientes masculinos, da barbearia, o homem se sente mais à vontade para ir lá e se cuidar, entendeu? Ele não tem mais mulheres em volta dele, ele preocupado com o que ela está pensando, Então, eu percebo muito isso. Eles se sentem à vontade para passar um tempo lá se cuidando. Isso é muito bacana. E a gente comentou aqui no intervalo que eu achei engraçado, que o Eric falou que, antigamente, o perfil do filme que caracterizava o homem era o Tarzan. Tarzan, Fortão, foi uma das revistas infantis, uma revista de quadrinhos que mais vendeu nos Estados Unidos. O macho, o dominante, rei da selva. Aí eu falei para ele, e hoje? Qual que foi a resposta? Aí a resposta é, esse padrão, ele entrou um pouco em descrédito e o modelo que se apresenta é justamente do Homer Simpson. Vocês concordam com o Homer, barrigudinho lá? Tá bom, vai um Homer Simpson na maneira de ser, de personalidade, não de descuidado. Ai, que gostoso. E você falou uma coisa importante, que eles se sentem à vontade em determinados lugares. Mas agora você vê, vocês estão aqui ao vivo, no SBT, para mais de 200 cidades, falando que vocês fazem foto depilação, que você faz a sua barba, que você vai na academia três vezes por semana. Ou seja, ufa, agora eu posso falar. Tem isso? Agora eu posso. Como o Bruno comentou comigo hoje cedo, nosso cinegrafista, agora o homem pode pôr uma roupinha colada, subir na bike, capacete, cachorrinho, e ir para a represa. Ele não vai deixar de ser homem por causa disso. Pode chorar no final do filme, no final da novela. E a gente gosta, a gente gosta. Eu acho que são os tabus que estão se quebrando. Da mesma maneira que a mulher está assumindo uma posição em casa, no mercado, saindo mais para trabalhar, enfim, dividindo as tarefas com os homens, também está se quebrando um pouco esse tabu de homem se cuidar. Acho que é natural. É, e a gente também não repara nisso. Se vocês pensam que a gente repara de um ponto de vista negativo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E isso não interfere na virilidade de ninguém. A gente até gosta, a gente gosta mais, porque a gente vê, poxa, é um cara que se cuida, é um cara que se cuida. Tem uma moça aqui comigo no estúdio, e ela está assim com a cabeça, ela está concordando com a gente, porque não é legal? É bom demais. A gente tem que estar bem e olhar para o lado. E ver uma pessoa bem também, uma pessoa que se cuida, que se gosta, que se ama. Então, vocês acham que na competição ali, mulher e homem, como que é isso no dia a dia? Existe ainda essa competiçãozinha de que eu ainda sou macho, eu ainda, mesmo me cuidando, mesmo sendo assim, mesmo dividindo as tarefas, eu ainda sou macho na casa. Lá dentro, assim, no subconsciente, da mesma maneira que pode existir na mulher, aquela coisa, sou independente, trabalho fora, ganho meu dinheiro, ai, mas eu gosto de cuidar dele. Como que é isso na cabeça, essa loucura? Lá em casa não tem esse negócio de eu sou machão não, porque lá não tem jeito. E o cara que falar que, que manda em casa, olha, pode falar que é mentira, viu? Quem que troca o chuveiro lá, a resistência do chuveiro? Sim, senhora. Eu acho difícil alguém, hoje, as mulheres, como eu disse, cuidam dos detalhes, e ter essa visão, né, de que, poxa, hoje a gente tem, claro, mulheres aí, importantíssimas no mundo todo, né, uma governante na Alemanha, que é uma das mulheres mais poderosas do mundo. Sim. Então, assim, mas também tem os homens, então, acho que essa disputa, acho que acabou, acho que realmente é coisa do passado, é coisa que, que ficou aí alguns anos atrás, e hoje é dividir e evoluir em conjunto, né, como a gente falou, vários homens hoje, creme pras mãos, pro corpo, isso é natural, você encontra na prateleira do mercado, né, e não é mais aquele negócio de, poxa, um creme pras mãos do homem, não, isso é comum. É, e olha, você falou agora de mulheres fortes, você me deu uma deixa maravilhosa, pra fazer um convite pra todos vocês que estão aqui, você que tá em casa também, quinta-feira agora, dia 14, vai ter um programa especial aqui, que eu conversei com a Lu Alckmin, fui lá no Palácio dos Bandeirantes, ela nos recebeu na ala residencial, dá só uma olhadinha, um trechinho da entrevista, só pra você ficar com água na boca aí, e gente, ela realmente é isso aí que você falou, é uma mulher que cuida de todos os detalhes, e ao mesmo tempo, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher que vai pra cima, ela me disse que, quando ela tá num evento social, e em qualquer lugar que ela esteja, ela está 100%, quando ela está com o Geraldo, ela está 100% com o Geraldo, quando ela está com os netinhos dela, 100% com os netinhos, e mesmo depois, passando por esse momento triste com o filho dela, que a gente também conversou sobre isso, ela entendeu, e ela, vai, respeitou essa situação dentro da vida dela, e bola pra frente, então, dia 14, quinta-feira agora, você vai acompanhar a entrevista na íntegra, que foi sensacional, bem emocionante, e como é gostoso saber que tem exemplos assim, ainda nos dias de hoje. É a mesma coisa, e ela, por exemplo, a governante da Alemanha, pela posição, por tudo que comanda, tudo, não deixa o lado feminino dela, continua sendo mulher, esposa, mãe, e dos homens é a mesma coisa, sabe, acho que esse negócio de, eu sou o homem, eu mando, e eu posso, e a minha esposa, ou a minha companheira, não, é coisa do passado, acho que isso ficou pra trás. No passado, no passado era muito comum o homem não se perguntar sobre o ser homem, porque o sexo se definia, tem pipi, e não tem pipi, tem pipi, é homem, então a mulher, ela não tinha algo, então ela se perguntava, o homem não precisava se fazer essa pergunta, hoje em dia, como mudou, o homem se pergunta, o que é ser homem? E muitos não conseguem uma resposta, e aí, acabam entrando em crise, claro. Exatamente, e essa crise não deve ser fácil, porque você está em crise, mas você está desempenhando o seu papel, você está no dia a dia, você tem que desempenhar, por mais que você seja tudo isso que a gente está falando, você ainda tem o seu papel de homem, o seu papel racional, falando nisso é legal, a racionalidade, vocês acham que também, agora que está muito em voga, todo mundo falando, da parte emocional, que a gente tem que colocar o nosso coração em tudo, como que o homem do século XXI incorpora isso? dentro do trabalho, por exemplo, na hora de tomar as decisões, ali vocês esquecem tudo isso, e são os homens que a sociedade impõe, vai? Bom, lá comigo é até um pouco diferente, eu costumo colocar muito coração nas coisas, e quem me segura, muitas vezes, é a minha esposa, que fala, opa, peraí, que aqui não dá para colocar tanto coração, mas hoje eu acho que a gente se envolve emocionalmente muito mais fácil. Quando a gente fala em racionalidade, muitas vezes a gente não se dá conta que há várias racionalidades, na modernidade, a racionalidade era a racionalidade instrumental, era o como fazer, era a racionalidade da produção, da eficiência, hoje, e ele tocou no ponto específico, é a racionalidade dialógica, ele falou que ele dialoga, é mais democrático, há várias posições que podem ser assumidas. E a gente vai conversar daqui a pouquinho no próximo bloco, o que nós mulheres esperamos de vocês, o que você em casa espera do seu marido, espera do seu namorado, espera do seu futuro marido, pode mandar um WhatsApp para a gente, participe do programa agora, ok? A gente vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com o nosso bate-papo. E agora eu quero falar da loja Giga, aqui em São José do Rio Preto, nós temos duas lojas Giga, e olha, fazem o maior sucesso, tem tudo para a casa da gente, e olha, o preço é excelente. O Mário foi até lá visitar, e traz grandes ofertas, veja só. Giga, trazendo muita qualidade para você, essa semana está cheio, repleto de novidade para você, e promoções, dá uma olhada nessa caixa organizadora 12 litros, ela é sensacional para o seu dia a dia, só R$ 9,99, tem também utensílios domésticos, tem presentes, tem a parte de decoração, tudo que você procura em um só lugar, você vai ter com preço e economia. Quando a gente fala em economia, é porque aqui você vai mesmo sentir no bolso, por exemplo, dá uma olhada nessa bacia 20 litros da Pratique, R$ 3,49, tem o cesto, telado, com tampa, várias cores, com preço legal, tá? Tá saindo só R$ 9,99, e não para por aí não, você quer parcelar? Parcela no cartão, quer comprar? São quatro lojas em toda a nossa região, na José Foz, no centro, em Presidente Prudente, em Aracatuba, na Anitta Garibaldi, e também duas lojas em São José do Rio Preto, tem lá na Bernardino, e também na Voluntários de São Paulo, aproveita, Giga, preço bom, qualidade, e variedade, você encontra aqui, corre! É isso aí, olha só o homem do século 21, Mário Bros, aí falando com a gente, eu tenho certeza que ele vai lá gravar na Giga, ele leva um monte de coisa para casa, tenho certeza disso, e você que está em casa, vá conhecer uma das lojas, porque vale a pena, muita variedade, o preço é excelente. Agora, gente, nós mulheres, a gente está acostumada a ir no salão, não é? A gente vai toda semana, tem aquela mordomia, suquinho, mas hoje em dia, os homens também andam bem exigentes, uma barbearia aqui de Rio Preto, foi criada para agradar a esse novo público, é isso que a gente estava falando agora aqui com o Henrique, dá só uma olhada. E para falar sobre esse conceito do homem do século 21, e mostrar que o homem não vai mais no salão, somente com aquela portinha, uma cadeirinha, cortar o cabelo, embora, nada disso, existe uma barbearia especializada para os homens, agora, Ricardo, é isso? Existe, esse conceito tem se tornado muito forte, vindo da Europa, dos Estados Unidos, e tem se implantado no Brasil, e a gente procura criar um espaço com bem a cara do homem, desde a decoração, os itens de lazer que a gente tenta oferecer, então na nossa casa, por exemplo, a gente tem uma mesa de sinuca, a gente tem um bar, tem diversas televisões para os homens assistirem esporte, futebol, enfim, então realmente para o homem se sentir muito bem e confortável aqui dentro. E aqui também tem essa, o homem hoje está muito mais vaidoso, vocês percebem isso? Por isso que os homens gostam de vir aqui também? O homem é vaidoso, mas não gosta de falar que é, então a gente percebe isso, os homens eles vêm, gostam de se cuidar, a gente tem uma linha de produtos, que tem uma saída enorme para os homens que vêm até a barbearia, então acho que é verdade, o homem tem se cuidado bastante. O que você mais gosta de fazer assim, para manter a aparência sempre muito bem? Normalmente eu corto só o cabelo, mas às vezes faço a barba também, bom, deixar certinho, né? Sempre elegante. Mas tenta, a gente tenta um pouquinho aí. Você é daquele estilo bem vaidoso, é só o cabelo mesmo, como que é você? Não, só o cabelo mesmo, não sou tão vaidoso não. O bom de vir é que é um bom corte e dá para curtir os amigos então. Com certeza, até incentivou mais na minha vaidade, estava aqui nesse lugar. Às vezes a pessoa pode vir não fazer a barba e nem cortar o cabelo. Pode vir só tomar uma cerveja, conversar com os amigos, jogar uma sinu? É, isso é bastante comum também. A gente tem clientes que vêm, às vezes, sem horário marcado e às vezes não conseguem um horário na agenda e ficam no nosso bar, tomando cerveja e curtindo. A gente oferece algumas comidas também. Então, muitos clientes procuram a barbearia também pelo bar. Tem feito sucesso aqui no Brasil esse conselho. Muito sucesso, graças a Deus. Sensacional. Esse daqui é o seu sócio, Henrique, que falou com a gente? Exatamente, o Ricardo. Bonito lá, né? Legal, gostei do ambiente. Muito bonito. A nossa ideia é, além de oferecer o serviço para os homens se cuidarem, enfim, fazer a barba, cortar o cabelo, é ter um ambiente agradável para o cliente ficar lá. Então, tem muita gente que vai, mesmo sem ter hora marcada, e, enfim, leva o advogado lá, leva algum cliente para fazer reunião, vai só para tomar uma cerveja, jogar sinuca. Isso parte um pouco do conceito, da cultura da barbearia que existia antigamente e voltou agora. É um lugar para os homens se encontrarem e falar sobre coisa de homem, sobre negócio, sobre futebol. Enfim, isso está bem comum. E mesmo que ele não leve um amigo para lá, o que acaba acontecendo é que a gente faz muito amigo na barbearia. Então, tem o cliente que vai lá sem combinar com ninguém e sabe que vai encontrar alguém que ele já conheceu lá. Os próprios barbeiros que ficaram amigos dos clientes. Conhece alguém na hora, joga uma partida de sinuca, enfim. Que gostoso, né? E tem mulher que trabalha lá com vocês ou só homem? Tem, tem mulher. Nós temos as duas... Eu acho que eu vi uma moça passando. Nós temos as duas recepcionistas que trabalham lá e a Bel, que é a... Como os barbeiros dizem, a tia Bel, responsável pela limpeza. Tá, pela ordem, né? Exato. Tem que ter uma mulher lá para cuidar da ordem. Bel, você sofre, né, Bel? Nossa senhora, coitada. E agora vocês com essa onda de metrosexualismo, né? Que é o homem que se cuida bastante, aproveitando lugares como esse daí. Vocês acham que isso influencia em algum momento no relacionamento com a mulher? O que a mulher espera de um homem? Se ele se cuida muito, ai, é porque ele é muito limpinho. Se ele não se cuida, ai, não, porque ele está muito barbudo. Ai, se ele chorou no filme, é porque ele é bobo. Se ele não chora, é porque ele é bruto. E aí? Como é que está isso, hein? Acho que achar esse equilíbrio é difícil muitas vezes. Achar esse equilíbrio, esse ponto em que nós consigamos manter a nossa identidade masculina e, ao mesmo tempo, satisfazer os desejos femininos. Então, isso é, às vezes, acaba acontecendo um certo desencontro. No caso da barbearia, é interessante porque houve justamente, ou seja, nós estamos cuidando da nossa imagem num ambiente que a representação é propriamente masculina. Por isso que eles ficam tão à vontade, então, né? Sim, sim, é. E como volta um negócio que vem de muito antigamente, que é a ideia da barbearia, enfim, de ter o barbeiro como seu amigo, como seu confidente, um lugar frequentado só por homem, eu acho que os homens se sentem à vontade. A gente até tem muitos clientes, crianças, seis anos, sete anos, que os pais falam que nunca mais cortaram em outro lugar e fazem questão de ir lá porque falam que é lugar de homem. Olha que bacana, né? Sim. E você vê, mas o legal é que encaram isso, mas sem o machismo, né? Encaram isso por se sentir à vontade lá. Ou você acha que ainda tem aquele machão que vai lá, bate no peito, eu só faço meu cabelo na barbearia. Tem ainda isso? Tem, né? Tem, enfim. Eu acho que é um resquício da cultura que a gente falou há pouco, tanto que resulta em violência, que resulta às vezes em uma crise de identidade. Eu acho que isso vale para os dois lados. A mulher que ainda algumas têm uma dificuldade em aceitar até que ponto o meu marido pode se cuidar, da mesma maneira que o homem tem aquele receio, talvez se sente até um pouco ameaçado com a mulher tomando conta do mercado, tomando conta da casa, enfim. Mas eu acho que, claro que existe o homem metido a machão, mas a ideia hoje é que eles estão frequentando um lugar para homem. Então, assim... Do mesmo jeito que a gente frequenta lugares para mulher. Exatamente. Então, não é bater no peito e falar que é macho, mas é se sentir confortável para estar em um lugar que só tem homem. Ah, e é gostoso também. E por que não, né? Claro. A gente gosta do salão, a gente gosta de papiar, de ver revista feminina, de ter aquele momento com as meninas ali, por que não, né? E eles e vocês também, é lógico. Agora, a parte de gentileza. César, queria saber a sua opinião. Abrir a porta do carro, puxar a cadeira para sentar. O que mais? Nem lembro mais. O que mais? Levar flores. Levar flores, levar bombom, beijar a mão. E aí? Vocês levam fora, assim? Já chegaram a abrir a porta para a esposa de vocês entrar no carro e quando você viu ela já estava lá dentro? Eu, assim, desde o começo, né? Quando a gente começou a namorar, eu tinha esse costume, né? De abrir a porta do carro. Hoje, eu digamos assim que, devido à correria do dia a dia, às vezes, acaba passando. Mas, quando é um jantar, quando é alguma coisa assim, lá dentro, dentro de mim, já vem essa percepção. Opa, deixa eu já ir primeiro que ela para abrir a porta e ela entrar. Outra coisa que eu costumo fazer muito, e que eu vejo também alguns amigos fazendo, é levar também um presente para a sua esposa, mas sem ter data específica, sabe? Ah, eu voltei de uma viagem que eu fiquei uma semana fora. Fiquei em Campinas, a trabalho. Então, logo que eu cheguei, eu já comprei uma flor e levei para ela, entendeu? Nada mais que se retribuir esse carinho que se recebe no dia a dia. É gostoso, né? Eu acho que quando é natural, não é, gente? Quando é natural, é o gostoso. Eu acho que, hoje, por conta da correria, do dia a dia, né? Normalmente, as famílias hoje, o marido tem o carro, a esposa também tem. Então, isso acaba deixando de existir essa cultura, que eu acho legal. Mas, e o difícil também hoje, é o que o Eric comentou, eu acho que esse equilíbrio de que, até que ponto a mulher também não é feminista, de dizer, olha, isso daí é só coisa de mulher, né? Porque, ah, será que não é exagero o cara usar creme para o pé, para as mãos, creme para o corpo? Então, acho que encontrar esse equilíbrio hoje, realmente, é o mais difícil, né? De que, será que isso não é exagero, de que ele está fazendo? Mas, é uma coisa que vai acontecer, exatamente. Cada um, cada um, cada um. E a gente estava falando agora aqui dos cuidados, a gente já conversou, Eric, só vou chamar, porque está muito no que a gente está falando aqui. A gente fala que é dos carecas que elas gostam mais, né? Aqui não tem nenhum careca, meu marido careca, lindo. Amo, amo de paixão. Mas, ó, hoje em dia só fica careca quem quer, porque as mulheres gostam dos carecas, mas muitos carecas não gostam das suas carecas. Deu para entender, né? Pois é. Olha, muito estilo e tecnologia envolvido nisso daí, viu? Porque agora chegou um segmento que tem até robô, gente. É implante. Isso daí é moderníssimo. Então, quer dizer, só fica quem quer mesmo, né? Dá uma olhada. Olha, é um transplante capilar com a técnica FUI robótica. FUI quer dizer Follicular Unit Extraction, ou seja, a remoção das unidades foliculares, ou seja, dos fios individualmente, que depois são transplantados para a área calva. Ao contrário da técnica antiga, que retirava uma fita, uma tira da parte posterior da cabeça, e que depois, essas unidades foliculares, esses fios seriam separados e plantados. Só que essa técnica deixava uma sequela muito grande no couro cabeludo, deixava uma cicatriz linear, que as pessoas, depois, os homens, não podiam mais usar os seus cabelos da forma que queriam. Tinha que usá-los sempre longo. E dessa maneira, quem faz essa cirurgia pode usar os cabelos de qualquer penteado, de qualquer estilo. O transplante capilar, ele não serve só para o couro cabeludo, para as áreas calvas de couro cabeludo, mas também para as sobrancelhas, para a barba, para a cavanhaque, enfim, transplante capilar pode ser usado em todas essas regiões. O procedimento com o robô, ele é uma cirurgia, primeiro, minimamente invasiva, não deixa cicatrizes, não tem dor na cirurgia, não tem dor no pós-operatório, e não deixa nenhuma cicatriz, e o paciente pode usar os cabelos de qualquer maneira, de qualquer corte, né? Olha, os homens começaram a ter uma mudança no seu comportamento a partir dos anos 2000. A verdade é que o homem percebeu que ele tem direito à beleza também, e ele precisa ser belo também. Por quê? Porque hoje a sociedade de consumo consome muito a beleza, e consome o homem também. Consequentemente, ele precisa estar bem, ele precisa estar com uma boa aparência, ele precisa ter uma autoestima elevada, até porque as mulheres também do mundo atual, diferente das mulheres de antigamente, elas exigem que o homem também esteja com uma boa aparência. Eu resolvi fazer essa cirurgia porque eu sempre tive problema com calvície, né? Eu fiz um tratamento via oral uns 5 anos atrás, que acabou não tendo o resultado esperado, e eu acabei só vendo as novidades desse robô, e eu optei fazer essa cirurgia. Como eu sou da área, sempre trabalho com o cliente, que vejo que fez essas incisões, esse trabalho de transplante, e sempre me interessou, né? Como é um trabalho novo, eu gostei do resultado. Foi um tratamento que eu indico para todo mundo, e o resultado é fantástico. Tá vendo só? É o que eu sempre digo aqui, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Não importa, não importa o que os outros digam. Se aquilo te incomoda, vai atrás, tenta resolver. Se aquilo não te incomoda, e alguém está ali, falando na sua orelha, não dá ouvidos também. O que importa é você, com a sua consciência, com o seu espelho, com a sua autoestima, tem que estar bem. Daqui a pouco a gente volta, vou ler recadinho do WhatsApp, e a gente bate mais um papinho, tá? É rápido o intervalo. E agora é a hora do beijo da Mira, para você que está participando aqui do nosso programa. Um beijo para a Paloma de Rio Preto, beijo grande para você. Boa tarde, o Marcos Bernardes, SBT e você é nota 10, eu faço tudo em casa, eu sou do século 21. Muito bem, Marcos, isso aí, a gente gosta, viu? Pode continuar. Um beijo para você. Meu nome é Fabiana, beijo para você, Fabiana também, Vitor de Votuporanga. Manda um beijo para mim, Mira, sou a Aline de Birigui, beijo para você, Aline. Aqui também de novo, mais uma Fabiana, beijo. Rayane de Onda Verde, beijo para você, obrigada pelo carinho, tem muita gente participando. A Mariana Possari de Oswaldo Cruz, também mandou um recadinho. A Maria Clara, e parabéns para toda a sua equipe, Mira, o programa está muito bom, Aline Ramos de Aracatuba. Obrigada pela participação de todas vocês, viu? Aqui no nosso programa. E olha, a gente estava comentando aqui, né, do homem do século 21, o quanto que é difícil a gente tentar ser, agradar o outro, o parceiro, mas o que interessa mesmo para a gente fechar o programa é ser quem a gente é. Correto isso? Deu vontade de passar um creminho no pé, passa. Não deu vontade, não passa. É isso? Agora, não para se mostrar ser macho, o machão já era, gente, é isso mesmo? Já. Aquele machão já era. Ficou passado, né? Ficou? Ninguém aqui, vocês conhecem algum amigo machão? Não tem mais espaço, não tem mais espaço para ele na sociedade. A representação cada vez mais do machão vai se deteriorando. É, e não precisa, né? Não precisa. E mesmo aquele machão que na frente dos amigos é machão, quando ele está com a perna da esposa, você vê que não é tudo aquilo, né? Sempre que você acaba escapando alguma coisa. A última palavra, né? Aquele negócio da última palavra é sempre da mulher, não tem jeito, né? E vocês acham que homem repara em homem? Do jeito que mulher repara em mulher? Acho que sim. Tem isso? Acho que repara, sim. Repara. Percebeu que a gente tem um pouco ainda receio de falar que repara, que vê. Fez-se um silêncio. No fundo, no fundo, no fundo, ainda há alguma outra educação. Vamos, gente, agora é a hora. Pode libertar. Não, mas repara, sim, é... Eu acho que até por se espelhar, pô, gente, o cara se veste bem, é legal. Outra pata, outra... Reparar não significa ter desejo. É outra coisa. É questão de ter visibilidade, perceber, de ter sensibilidade, etc. Exatamente. E vocês aqui cozinham? A gente estava conversando aqui, você faz churrasco, né, Henrique? Mas cozinhar mesmo, não. Não sou o melhor churrasqueiro, mas gosto de fazer. Agora, não sei cozinhar. Gostaria de aprender, mas não sei. Lá em casa, a minha noiva que faz um jantar bom para a gente. Mas tenho muitos amigos homens que cozinham bem. Muito bem. Inclusive, o meu sócio da barbearia, é um grande cozinheiro. Aê, tá vendo? Você vai para a cozinha, César? Eu vou. Eu cozinho. Mas todo dia ou é quando dá vontade? Não, não quando dá vontade, porque, assim, ah, vamos fazer um jantar diferente. Aí eu pego a parte de carne, eu que faço e a parte de... Lá em casa é assim. É, lá em casa é assim também. Eu dou a carne para ele, o que ela fazia, no final dá tudo certo. É, e eu consigo me dar bem, né, fazendo carne. Então... Bom, tem aqui? Pode falar, pode falar. Uma coisa interessante. Eu, quando criança, adolescente, minha mãe nunca deixou eu ir para a cozinha. Ou seja, a cozinha era espaço da mulher. Então, eu fui criado com essa mentalidade. Depois, quando eu fui para a universidade, para Belo Horizonte, lá eu tive que aprender a cozinhar, porque eu morava numa república. E aí você viu que o espaço não era. Então, eu aprendi a cozinhar. O espaço não era só da mulher, o espaço também podia ser do homem. E você manteve isso, cozinha ainda? Então, eu mantive por um tempo. Agora, como eu moro sozinho, para mim é mais prático, mais fácil comer no restaurante. Entendi, é. Comer fora de casa. Não tenha dúvida disso. E ontem, gente, a gente falou sobre o dia da pizza, que foi domingo. Fizemos pizza doce aqui, foi aquele programa, né? E não deu tempo de te mostrar uma matéria muito bacana que nós fizemos. Então, agora que há tempo, eu quero te mostrar a pizza gourmet. Olha, é fácil de fazer, Henrique. É uma boa. Dá uma olhada só. Pizza gourmet, gente. Que delícia. E claro, como nós estamos falando sobre pizza, nós vamos falar agora sobre a pizza gourmet. Pizza gourmet. Eu, particularmente, fiquei um pouco curiosa, por isso eu vim até aqui com o Tiago, que é chefe, e vai nos explicar. Tiago, pizza gourmet, o que seria? Eu acredito que o pizza gourmet nada mais é que um pouco mais de carinho no que você faz. Um pouco mais de carinho na busca do ingrediente para fazer a pizza. Que a pizza é muito simples, né? Mas, se você pensar um pouquinho, a gente pode começar com a massa. A massa hoje, você tem farinha nacional, farinha importada, farinha sem glúten, farinha integral. só aí dá muitas variáveis, tá? Aí, dentro disso, partindo dessa massa, você tem ingredientes infinitos, que podem ser doces, pode ser salgados, pode ser cru, pode ser cozido, pode ser temperado, pode ser sem tempero. A pizza é uma tela em branco, e o artista é você, você faz como você desejar. A partir da hora que você começa a usar ingredientes de primeira qualidade, no nosso caso, a gente faz o nosso próprio queijo, a gente tem um carinho em fazer e buscar a qualidade melhor dos ingredientes, já se torna uma pizza gourmet. Não necessariamente por nome, mas por isso, por esse carinho de fazer uma coisa melhor, fazer uma coisa mais bem feita. Tá vendo só? Entendeu o que é pizza gourmet? Eu particularmente já amei. Não vale, né, gente? Meio dia 57, mostrar uma pizza bonita dessa. E o Tiago aí, olha, é um baita empreendedor da nossa região, também é homem do século 21, e com certeza faz sucesso. Eu acho que ele tem cara de que cozinha, viu? Tem cara de que vai lá colocar os dedinhos na pizza também. Bom, gente, nosso tempo está acabando, e o Eric falou uma coisa muito bacana agora, a respeito da... pra gente amarrar o assunto, né? O que é esse homem do século 21? O desafio dele? E como... Como que ele vai mostrar isso pras mulheres, né? Como a identidade? Freud, lá no século 20, ele dizia que uma das coisas mais difíceis é saber o que se passa na cabeça de uma mulher. E que só uma mulher pode dizer o que se passa na cabeça de uma mulher. Assim também, hoje, nós, homens do século 20, pra que a mulher saiba o que é ser homem, só nós mesmos temos que dizer a elas. E por isso a importância do diálogo, né? Nós temos que dialogar, homens e mulheres. Quando nós fizemos uma pauta aqui a respeito de psicologia, de terapia, se eu não me engano, as psicólogas falaram pra gente que tem muita mulher pirando com esse negócio de ter que ser alguém que a sociedade impõe. Tem que ser essa mulher do século 21. E se eu não quiser ser? E se eu quiser ficar em casa? Tudo bem, né? Cada um tem que ser feliz do jeito que quer. Não precisa ser como a sociedade impõe. Então, você acha que tem muito cara pirando também? Sim, sim, sim. E as mulheres têm que entender que nós, homens, somos aqueles que podem dizer pra elas mais do que elas o que nós, de fato, somos. Há uma inapreensível diferença entre homem e mulher que a gente não pode negar. É lógico. E que ela continue assim, né? Sim, claro. Essa diferença continue assim, né? Porque realmente é pra se completar, né? Sim. Você concorda com tudo isso, Eric? É, acho que sim. Acho que hoje, o que a gente comentou durante todo o programa aqui, o homem do século 21 apareceu, né? Deixou aquela história de machão e hoje está aprendendo muito com as mulheres o jeito de se cuidar, o jeito de conduzir as coisas. E acho que isso convém pra contribuir e pra evoluir, né? Então, e que isso é importante. Evoluir como ser humano em primeiro lugar, não é, Henrique? Sim. Eu acho que é tudo um conjunto, né? Exato. Eu acho que é até um pouco difícil generalizar, porque da mesma maneira que a gente vai encontrar um homem mais vaidoso, um menos vaidoso, a gente vai encontrar uma mulher que gosta mais de cuidar da casa e pra ela vai ter um homem que gosta de uma mulher que fica em casa, enfim. Acho que tem espaço pra todo mundo. Todo mundo se completando, né, César? É isso aí. Eu acho que o principal fator que eu falei naquela hora aqui foi respeitar a individualidade de cada um. Cada um tem um gosto, né? E cada um sabe lidar melhor daquela maneira. mulher, eu acho que hoje o homem conseguiu um grande espaço também, né, na sociedade e também tá conseguindo o respeito da mulher no dia a dia. Porque o homem tá enxergando, né, agora com essa onda do feminismo, né, nós também tivemos uma pauta sobre o feminismo pra gente entender direitinho o que que é. Muita mulher batendo no peito aí, eu sou, eu sou, eu sou, eu faço, eu aconteço, mas também não é assim, né? A gente tem que olhar pro lado e tem que respeitar o homem que tá do nosso lado também. Não é abaixar a cabeça, não é submissão, não é apanhar, não é ser vítima de violência. É o quê? É sentar de igual pra igual. É olhar nos olhos, é conversar, é ganhar o mesmo salário, é ser respeitada profissionalmente e também dentro de casa, né? Mas a gente gosta quando vocês vão pra cozinha, viu? Eu vou falar, vou falar, pelo menos eu curto. Eu curto dividir tudo até ali na hora, a hora que meu marido fala, não, vamos lá, eu vou com você lá pra cozinha. Parece que as coisas fluem, né? E como é gostoso ter isso no dia a dia, né? O homem dos anos 60 não fazia isso, não é a pau, né? Imagina, né? Não vou pra cozinha com a mulher, né? Não cuidava do filho. Não cuidava do filho. Não cuidava do filho. Não fogava a lenhar. Imagina, né? Imagina. Meninos, muito obrigada. Parabéns, viu? Pelos homens sensacionais que vocês são, representando todos os outros que também são e que se esforçam, né? Como nós, mulheres, pra ser seres humanos acima de tudo, melhores a cada dia. Obrigada, viu, Érico? Obrigada, Éric. Obrigada, César. Obrigada, Henrique. Sucesso pra vocês. E você que tá em casa, ó, um grande beijo. Amanhã tem mais. Não se esqueça que é um novo horário que eu vou falar boa tarde agora pra você ao meio de 5, ok? O jornal começa às 11h25. Você acompanha o Marcelo Casagrande e depois fica ligadinho aqui no SBT e você, ok? Um beijo. Uma ótima terça-feira pra você. Bye, bye.